E agora para continuar com o Lighting Talks da equipe do Corpo IBA, para discutir o tema O que eu reitero uma S? Eu conviso o Thiago Bonfim, que é analista de redes do Corpo IBA. O Thiago não está aqui? Pronto. O Fábio Costa, que é analista de redes também do Corpo IBA, para falar sobre projetos Fibre e Bambu. E o Ibiri Sol Fontes, para falar sobre a evolução das redes do Wi-Fi, que é também analista de redes do Corpo IBA. Podem chegar, meninas. Eles me falaram de uma conversinha rápida, que vocês vão interagindo ao bem-late. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. E aí pessoal, vamos dar início a nossa Lighting Talks. Vão ser três aplicações, bem rapidinho até porque a gente vai noção do tempo. A ONG fala sobre o projeto Fibre e o projeto Bambu. A gente, no Bambu Bahia, não sei o que ele vai falar do vídeo, mas vamos deixar aqui de lado. Esses dois projetos, pessoal, são projetos bem diferentes. É um projeto que tem um escopo diferente. São recursos diferentes. A organização também é diferente. É a equipe que opera também. Esses dois projetos são equipes diferentes. Porém, no fundo, na essência desses dois projetos, eles têm os mesmos objetivos, que é de oferecer um ambiente de experimentação e inovação para a internet no futuro. Isso sendo bem suscrito. Então, quero contextualizar algo aqui, trazendo com motivação somente uma palavra, a internet. Se eu perguntar para vocês se vocês utilizam o negócio da internet, se vocês acreditam que a internet foi ou ainda é uma tecnologia de sucesso, eu acredito que todos, se não a maioria, queriam que sim. E todos aqui também conhecem os problemas, os desafios e as limitações, os protocolos e a tecnologia que compõe a internet empeguem o desenvolvimento e o crescimento da internet. Então, como fazer a internet crescer, evoluir? Se a internet é uma rede de talparação, tem uma operação mais de 30 anos. E alguns especialistas ainda falam que a internet é um bem vital para a sociedade, é tão importante. Então, vamos parar. Não tem como parar a internet para a gente fazer o teste dela. Então, eu poderia pensar rapidamente aqui em sair passando fibra, a doidada ali. Criar uma nova rede de experimentação, mas isso seria ideal, seria viável para o recurso a cabo. Então, por que não utilizar as redes de alíquotas que somos? O popular, já virou um diarcão em todas as apretações. O famoso SDI. Separado do tráfego de operação, do tráfego e da limitação, usando a mesma infraestrutura. Então, são essas ideias que têm sido discutidas há bastante tempo e que deu a ritmo aos testes que temos hoje, disparados pelo mundo. E aí, chegamos nos dois projetos. O Projeto FIRE. O Projeto FIRE é um projeto da RNB. É um projeto que foi aprovado, ele estava pioneiro, entre o Brasil e a Comunidade Europeia. Isso em 2011, 37 anos atrás. Mas, nessa época, já existia, ia estar surgindo outros testes, no Estados Unidos, Europa, na Austrália, no Japão. E o Brasil não poderia ficar fora dessa. Graças à RNB, uma parceria com a da União Europeia. Em 2015, o FAB é em operação, ele está com um serviço. Eu chamo a atenção do nome Brasília. Então, daí dá para você ter uma ideia do escopo desse projeto, é um escopo nacional. Diferente do Bambuco, o Bambuco é um projeto que utiliza a rede da remessa, a nossa rede metropolitana de Salvador. É um projeto do Bambuco, com a UFBA, em uma das facelias. O projeto do Bambuco também foi aprovado, em uma edital da FAPESB, isso em 2015. Porém, acreditamos que devido à conjuntura política e econômica do país. Ainda não recebemos o apoio financeiro da FAPESB, mas graças a fazer via com o IFBA, a UFBA, principalmente da RNB, o projeto tem caminhado com o melhor esforço. E aí eu cheguei aqui também, essas duas imagens. A imagem do lado esquerdo de vocês é o projeto FAB, é o composto de um escopo do projeto, né? Ela continua na cadeira de cinza, servia a versão de long-contest thread, popularmente com esses dois mais linhas. Só por curiosidade, hoje tem mais de 400 usuários utilizando o FAB, mais de 56 instituições cadastradas. Do outro lado da imagem, temos o projeto Bambuco. Esse ano atingamos duas linhas, a ilha da UFBA e a ilha do IFBA. Em cada ilha dessa, nós só temos recursos no qual você, os usuários, os professores, os experimentadores podem utilizar. Falando bem rápido aqui, o FAB, ele tem equipamento de rede sem fio, e também tem suítes open-flows e máquinas virtuais. Cada Bambuco tem os suítes open-flows e também máquinas virtuais. E por fim, para finalizar, esse slide eu trago dois casos de sucesso. Foram vários, mas mais importantes. Esse ano foi o prêmio de melhor artigo do SBRC, que foi desenvolvido em uma ferramenta chamada SDIPS, que foi desenvolvida por nosso coordenador do Ponto do Ídolo Valcino, junto com a Adriana Ibeiro, nossa analista de rede, sobre a orientação do professor Alvino. Então, essa ferramenta será apresentada na quarta-feira, é um perigo, é um interessante. Outro caso de sucesso é o curso e rede, utilizando a SDIM, que tem como foco a segurança de formação. E daí vocês podem ter uma ideia que vocês podem utilizar o FAB não somente para desenvolver tecnologias, inovação, mas também pode ser utilizado para fins educacionais, como nesse caso aí. Então, mais detalhes, vocês podem estar procurando o site do FAB do Bangu, ou mandando um vídeo para a gente, ou encontrar um paritinho aqui no corredor. Mas, aqui, para dar o confio agora. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Thiago Configo, com o projeto apresentado. A próxima palestra vai dar uma rápida visão, já que o conteúdo é extensa, e eu vou estar disponível aqui durante todo o evento, até o final da semana. Então, trazendo um conceito rápido, o que é um AS, já que no estilo da palestra, por que tirar um AS, por que ser um AS. O sistema autônomo, que é a autônoma para a AS, é um grupo de redes, sobre uma mesma referência, uma referência técnica. E autônomo, porque ele tem autonomia para tomar decisões, de política e de constitucionamento. O AS seria a identidade desse sistema autônomo, que é o número único global na internet, e que é a definição de duas redes seis, e a segunda atualizou a primeira, para poder dar o maior escopo de numeração. E PGP é um protocolo de alternamento de internet, utilizado, totalmente, na troca de tráfego entre os sistemas autônomos na internet. Um exemplo muito prático, de uma topologia, é o nosso caso aqui na UFPA, a UFPA tem uma AS 5.3.4, que seria o ASIN, a RNP, o ASIN de 2016, que utilizam o PGP, para poder se comunicar. Então a UFPA tem uma conexão com a RNP, tem uma conexão com o PTT, e poderia ter muitas outras conexões, com outros provedores, que envolvem tudo, para ser disposto e estabelecidos. Então por que o PT com a AS? Existem várias razões, eu sintetizei aqui, a primeira, é você ter um espaço de intervenção de troca, eu sei que eu imagino que alguns de vocês, eu tenho passado para a situação, de vocês terem um provedor X, e aquele bloco sendo provedor 2, e vocês contratam com provedor X, vão ter que devolver aquele bloco, renomerar a rede interna, e para quem é o técnico operacional, sabe a trabalheira, e os problemas que isso pode ocasionar. Você tem uma AS, esse bloco, ele é autorizado para o seu, sistema autônomo, ele não é seu, ele é sentido, a gente vai comentar esses detalhes aqui, mas ele, enquanto você mantém a PHS, você coloca aquele bloco, ele fica alocado para a sua instituição. No pitanto da redundância, você vai ter conexão, pelo menos, com dois provedores, então isso aumenta, a resiliência da sua rede, em caso de falha do provedor, você pode, através de engenharia de tráfego, tomar decisões por qual provedor sair, fazer o lançamento de tráfego, entre outras questões de engenharia de tráfego, e a enorme distribuidade, que é de todas as instituições técnicas, dos seus gestores, e, além disso, também pode estabelecer a conta de troca de tráfego. No Brasil, em todo o mundo, existem diversos PTTs, dos X, os pontos de troca de tráfego, onde, quem tem o ASN, pode se conectar, e trocar tráfego, e se beneficiar, desse conteúdo, das que são, oferecidos naquele PTD. Um exemplo prático, aqui na Bahia, a gente tem um projeto, um incidente, que eu acredito que algum de vocês, já tenha ouvido falar, que quem está conectado ao PTT, tem a facilidade de se conectar, ter acesso a esse conteúdo, a esse tráfego. Então, quando o nome do ASN, já é? Primeiro, você tem que ter uma estrutura mínima, que é, realmente, de endereços de vez. Como aqui, o público é, mas, militaramente, de universidades, instituições acadêmicas, vocês já se desculparem, porque a gente tem que intermota de rede, para, mora de, 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 de necessidade, para, para, as suas instituições, ter pelo menos duas conexões, e a segunda pode ser, um transporte de loja 2, até um PTD, mais informações do PTD, vocês podem encontrar, facilmente, na internet. Tem que ter a equipe capacitada, para criar, implementar e operar, a rede, com o protocolo BGP, que é um protocolo, antigo, estável, mas, que requer uma expertise, requer um instrumento, um protocolo, nada que um treinamento, para a equipe técnica, vai ser, todo, um complexo, e naturalmente, equipamentos que fazem BGP, para que vocês possam implementar, um protocolo de outra letra, internet. Eu trago aqui, algumas informações, sobre, a fase de desenvolvimento do BGP, eu não posso deixar de falar disso, nos últimos, a gente está na onda de 5 da BGP, que, pelo menos 4, a gente, tem falado, de uma gera repetitiva, sobre, e, para vocês, dizemos, 3 ou 4 minhas, não se recordo agora, na verdade não, mas, temos palestras, do X-Fórum, que, é evento que a gente, também faz, uma semana, temos falado, com os bólogos de 6, quem acompanha os fóruns, sabe, da problemática, e, a cada dia, essa curva está situada, eu trouxe aquele gráfico, quando lá, aqui, e a previsão, até o final de 2020, se eu não me engano, com a 19, daqui, não estou me dizendo, mas, a perspectiva, é que, o estoque, do BGP, ele se esgote, e não seja possível, mais avocar, com ninguém, a política de hoje, está na fase 0, foram 4 fases, 3, 2, 1 e 0, a fase 0, agora, vai colocar, no mínimo, com barra 24, e no máximo, com barra 22, ao mesmo tempo, com barra 22, são 1.022 IPs úteis, o que não é muita coisa, mas, é a política de alocação, hoje, para a V4, e se o ASI, já tem bloco V4, ele não consegue mais obter, novos blocos, somente em recente, então, o momento é agora, é, obviamente, a motivação aqui, da necessidade, da importância, de ser um sistema autônomo, vai chegar o momento, e esse momento, está muito próximo, a uma altura de 1, 1,5, não vai ter mais bloco V4, então, vocês vão tirar o sistema autônomo, com esse momento, o bloco V6, então, eu e o Sintivo, a gente está disponível, para conversar sobre isso, então, a hora, é agora, e somente, uma visão geral, e ter sido insatisfação, com a associação pública, de um site do, o INGFR, a localidade de Salvador, que ainda é marcada, entre as instituições, que são clientes, da RNP, da Bahia, ou que tem algum tipo, de parceria, que a gente está, também, a própria RNP, a Prodeb, que é o Estado, da Prefeitura, a UF, com a senhora, e a senhora, e a senhora, se a gente tirar a RNP, naturalmente, a RNP do Sintivo Autônomo, Estado e Prefeitura, aí que sobra a UF, com a senhora, e a senhora, e a senhora, e a senhora, de 40. Então, incentivamos a tirar a RNP do Sintivo Autônomo, e que estamos com eles, para começar, dentro do governo. Obrigado. Então, pessoal, boa tarde, eu não posso fazer, aqui, com alguns outros palestrantes, não me estendem muito, mas eu vou falar, um pouco, enfim, do que ocorre, nos Recifios, atualmente, e do que a gente, como administrador, operador de redes, tem que ficar um pouco, atento, porque vai acabar, tendo que, melhorar um pouco, a nossa infraestrutura. Então, eu começo, logo, iniciando, com o overview, dos padrões de rede servil, que desde 97, que foi como surgiu, o primeiro padrão de rede servil, até hoje, 2016, houveram poucas atualizações, em que, realmente, a gente teve, uma mudança grande, em termos de capacidade. Isso mudou um pouco, a partir do ano de 2013, quando a gente teve o padrão, 802.11.AC, e anteriormente, em 2009, quando a gente teve o padrão, N, que mudou um pouco, o mindset das pessoas, com a rede servil. No primeiro tempo, a gente acabou tendo, uma mudança muito grande, aquilo que a gente chama, de camada de rede servil, ali é, física, que para o contexto, do I3E, a gente chama, de uma camada, de convergência, para camada, que enlace, a camada física. Logo depois, a gente teve a introdução, em um conceito, que é um pouco técnico, que eu vou tentar resumir aqui, que é o de me informe, que aqui sim, trouxe um grande avanço, para a gente ser em filme, e isso aí, que vai dar um trabalhinho, para a gente, como administrador. Normalmente, a gente está, habituado, a trabalhar com redes, onde a transmissão, ocorre em todas as direções, de forma igual, o sinal, se propaga igualmente. Quando a gente fala, do que informe, com a técnica, que está sendo, empregada nessas redes, a gente começa a poder, mudar a frequência, e o ritmo das ondas, para a gente ter comportamentos, como esse daqui, onde a gente tem lugares, que maximizam, o ganho do sinal, e lugares, onde o sinal, é quase que anulado. E aí, aumentando o número, de transmissões, dessas bolinhas, em laranja, aqui no centro, pessoal, a gente acaba tendo, transmissões, de rede centril, que acabam tendo, o menor possível, a propagação de sinal, para as ondas, que a gente não quer. Então, o que é que isso traz, interessante? Traz para a gente, tentar minimizar, a interferência, para pessoas, que estão na redondeza, que estão na integrada região, e não precisam receber, um sinal sem fio. Isso pode ser, traduzido em vários, quando a gente fala, de access fontes, que tem muitas transmissões, esses nossos apres, que estão na nossa, infraestrutura, de rede sem fio, institucional, que a gente pode, propagar para cada, uma das pessoas, na nossa redondeza, de forma a tentar, minimizar a interferência, entre os ativos, que estão próximos. No final, o outro conceito, que a gente tem, que em característica, do informe, acaba ajudando muito, na transmissão, é o que a gente chama, de put user mind, claro que só, esse termo aí, vai aparecer, o tempo todo, quando vocês estiverem, fazendo especificação, de equipamento, de rede sem fio, que é uma forma, que a gente tem hoje, de transmitir, para mais usuários, ao mesmo tempo. Aí você me pergunta, ser SMA, CA, não é só para um cara, ao mesmo tempo, um slot de tempo? É, só que, num slot de tempo, o mesmo transmissor, consegue transmitir, para mais do cara, ao mesmo tempo, usando, técnica de uniforme, e de multiplicização espacial, que faz com, que a gente tem, de anular, a recepção, no determinado cara, quando não é para ele, o sinal. Então, a gente tem, mais ou menos assim, o bolo de gato, que a gente tem, na nossa rede sem fio, só que são várias transmissões, agindo ao mesmo tempo, e a gente quer, atingir receptores, essas pessoas, que estão coloridas aqui, Usando essas técnicas, que eu falei, tanto de uniforme, quanto de, de multiplicização espacial, para múltiplos usuários, você consegue, em alguns lugares, você tem, zero de recepção de sinal, para um sinal vermelho, e em alguns lugares, como esse azul aqui, a maximização, no mesmo lado, para outras posições, em que a gente, inverte o papel do receptor. Então, para o mesmo sinal, eu acabo, nessa zona aqui, em azul, por exemplo, eu tenho zero, na vermelha, o que é para receber aquele sinal? Eu tenho recebendo tudo, e no vermelho aqui, tem o nada, no mesmo lado, para os três sinais, aqui, invertendo os papéis. Tudo isso, para a visão, que a pessoa está transmitindo, é um padrão de foco. Aí vocês me perguntam, isso é interessante de aspecto, né? Isso é interessante, porque além de agregar, para a gente, a possibilidade de transmitir, para mais uma pessoa, ao mesmo tempo, e minimizar a interferência, entre esses casos, que estão recebendo, ainda dá para a gente, otimizar o uso espectral, que é o que a gente tem mais hoje, a poluição espectral. A gente está com o nosso, o telefone Cefio, a gente está com outros equipamentos, que transmitem, na mesma faixa, que o pré-de-coniciado, licenciado e não licenciado, né? Isso acaba levando, muito ruído, muito lixo, né? E isso, para as redes sem fio, acaba sendo um problema. Quem nunca ligou ali, o seu micromos, na verdade, é o nosso, derrubou a rede sem fio do lado, enquanto estava mexendo ali, o colega ficou sem acesso, para a rede sem fio, funcionar. E aqui, junto com essas técnicas, a gente também tem, um uso eficiente, que é esperto, destaca essas três características, a primeira nela, é o BINFOR, a múltiplas transmissões, e o acesso ao meio, que é o que a gente chama de agregação também de canais, que é dinâmico. A gente transmite em slots de 20 MHz, 40, 80, e vai acionando, e duas redes, como aqui embaixo dessa figura, podem coexistir, variando a banda espectral que elas utilizam, para promover o maior throughput da rede total. O que é que isso traz preocupações para os administradores, das pessoas que estão à frente das organizações? Primeiro de tudo, pessoal, é que a gente pode, chegar até 7 gigabit de tráfego, com uma rede sem fio, parece até que é brincadeira, todo mundo é acostumado com aquelas carroças, hoje em dia a gente consegue, padrões, padrões no seu máximo, no padrão, chegar a essa taxa, porém, a gente não tem a mesma capacidade de infraestrutura, ou seja, lá só que vocês respondem, agora já é uma demanda, para infraestrutura. Vocês precisarão, melhorar seus caminhamentos infraestruturais, ou até mesmo, passar mais um caminhamento para a mesma região, para poder atender a essa taxa de velocidade. Então a gente tem padrões de discussão, tem um N base T, para você transmitir 2.5 gigabit de segundo e 5 gigabit de segundo. Há uma mudança aqui, que é na mentalidade da pessoa que acaba utilizando a rede sem fio, a gente não vai analisar mais o tráfego, de uma moda, de um atacante, de uma pessoa até que queira fazer um trobojo de uma rede, pegando sinal uniformemente em qualquer direção que a gente tem. A gente vai ter que pensar agora em posição, tá? Isso é uma das variáveis que tem que ensinar o desafio da rede sem fio. Esse informe que eu falei de dentro do nosso sinal para uma determinada transmissão também depende de posicionamento. Então nossos analistas agora vão ter que fazer muito trabalho de transformar além dos site server normal, que acaba sendo feito lá no início da criação da rede. A quantidade de canais também para poder ter essa banda toda depende do país. No Brasil a gente não está com todas as faixas alocadas para a gente conseguir 160 MHz que é o máximo para fazer um throughput maior. Só temos um canal desse tipo. Tem a segunda versão, a segunda onda do 802. Já se tem discussão ainda. E a cobertura também parte tanto no desempenho da rede quanto na mobilidade. Então provavelmente a gente vai ter mais acessões para poder ter essa capacidade que eu falei. E por fim, concatelando aqui com o primeiro ponto, é o consumo de energia que vai exigir da gente um cabeamento melhor justamente para os equipamentos ter um maior consumo de energia. Isso também é um quesito para ser analisado nas infraestruturas quando vocês estiverem prospectando esses equipamentos novos. Não é só atualizar equipamentos. A gente tem que pensar em um todo da infraestrutura. E um certo modo a segurança permanece o mesmo sendo que os equipamentos ainda tem que operar nesse modo diferente. Espero ter passado a mensagem que foi uma resumida. Mas os conselhos envolvidos são um pouco complexos. Mas aí fica para depois eu não pergunto mais palmas para a gente entender. Obrigado. Antes de devolver para a Fernanda, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre a palestra do FIBR. Na verdade, o FIBR é um projeto que está sendo operado pela MIP mais Passando Justiças. É um projeto que foi desenvolvido pela comunidade de rede. Daqui o professor Jovem, o professor Alvino que participava, Ivo Adriano, que foi um projeto que foi desenvolvido com várias mãos. E hoje é um serviço cooperado pela MIP e funciona muito bem. E o nosso artigo lá do SDRC foi o Salão de Ferramentas, não foi o melhor artigo do SDRC. E aí, para finalizar, pessoal, vou só pedir para Humberto Galiza que trabalhou no POP e trabalhou aqui na UFA. E esse ano, essa semana passada, teve lançamento do projeto SACS, tem um carro que liga. Galiza vai falar muito melhor, mas vai promover uma revolução muito grande no continente africano. A NIP tem uma parceria com a rede de Moçambique, a rede acadêmica é de Moçambique, então acho que é bem apropriado para o Galiza. Vou falar um pouquinho só, 30 segundinhas. Olá, pessoal. Boa noite. Vou procurar a nova CD, né, Gris? Olha o que eu achei. Mas realmente, a ideia dessa apresentação é ser, de fato, um like virtual. Bom, eu sou o Beto, como o Itador comentou, o Beto da Liza. O pessoal está acostumado a viver com a novidade da Moçambique. O ano passado, eu era da Team Applied, o Jerônimo e todos os colegas, e me especial agora que eu assumia de aliviar o PGS da Moçambique. Bom, muito bem. Então, vou falar um pouco para vocês, muito rapidamente, sobre o cabo SACS, um dos cabos que a Moçambique nos opera em escala global. A Moçambique é uma empresa angolana, o próprio nome já dá dica aí, mas é a empresa angolana. Hoje, nós operamos três cabos submarinos, três cabos óticos submarinos. O primeiro deles é o cabo OX, que eu vou dar mais aqui à direita de vocês. É um cabo que liga desde Londres, lá na Europa, até o extremo sul, ali da África, e tal. Então, a gente tem onze estações no total desse cabo, uma capacidade instalada de mais ou menos 5.1 Tera de transmissão. O segundo cabo que está aqui à esquerda de vocês é o cabo OUDE. Eu acho que vocês que devem ter ouvido falar em algum momento entre o ano passado e esse ano, o cabo foi construir as quatro mãos da ANGOL. A ANGOL, aqui, você é parte desse consórcio juntamente com o Google, o Mantel, o Algar, enfim. E nesse cabo, a gente tem três LED Stations instaladas, um aqui em Miami, na verdade, o Google Raton, uma em Fortaleza, que edifica o nosso centro de operações, e aqui em Santos também, em São Paulo. É um cabo que tem 24 Tera de capacidade. E, por último, o cabo SACS, que é o nosso foco aqui na apresentação, é um cabo que foi, de fato, colocado em produção semana passada, oficialmente, e é um cabo que, de fato, vai mudar a relação da internet, do sistema da internet, eu vou mostrar para vocês algumas leisções super interessantes sobre o SACS. Bom, o cabo SACS é um cabo que liga Fortaleza, aqui no Brasil, até a Bahia de Sangama, né, Sangama está exatamente na mesma altura, digamos assim, da cidade de Salvador, parece muito, inclusive, com Salvador. Ele é um cabo que é, literalmente, construído, está sendo construído pela Gordelos, são quatro pares de fibra, nos quais a gente iluminou, o projeto, na verdade, foi feito para que esse cabo pudesse ser iluminado até 40 teramites por segundo, né, então, é realmente uma capacidade bem absurda, se compararmos com as taxas de transmissões atuais. Então, dados curiosos, aí, comprimento do cabo mais ou menos 6,2 mil, cento quilômetros, tá, é um cabo que a gente fez com os japoneses, né, da NEC, e tal, eles que, os equipamentos ativos que iluminam essa fibra são todos japoneses, e o EFSD, como eu falei, foi exatamente semana passada, é, e por que que ele é um cabo importante? Porque, de fato, ele é o primeiro cabo transatológico na hemisféria do sul, a gente vê na área de internet, né, sempre se tem muito acostumado, principalmente aqui no Brasil, da dependência que, assim, em relação aos Estados Unidos, né, então, via de regras, tráfego saia da América Latina, passava ali, né, geralmente por Miami ou Nova York, para chegar, então, à Europa. Então, Sars é, de fato, o game changer, né, digamos assim, então, você sai de Portaleza, agora, você chega aqui em Angola, em Angola, a mesma estação submarina que recebe o Oax, que acabo de comentar no slide anterior, é a estação submarina que abriga o cabo Sars, tá? Muito bem, dados interessantes aí, essa apresentação, eu fiz no Black League, né, junto com o outro, com a Adriana, e o pessoal da Jim, da Oracle, eles têm uma infraestrutura de monitoramento global com algumas centenas de, centenas de milhares de probes, distribuídos aí por vários continentes, etc. E no dia que a gente fez, a gente matou o IP nas interfaces, aí conseguiu dar o primeiro link, digamos assim, de um lado para o outro, ele foi o cara que percebeu, nos chamou do LinkedIn, perguntou, olha, vocês fizeram alguma coisa aí que eu percebi que a internet mudou o comportamento, o cara começou a mandar uns gráficos para a gente, falei, olha, qual é o oficial ainda, tá? Por favor, o dono não cumprida, o cara foi na luz e ele colocou o dono, né, mas é aquela queima, essa de latência antes e depois dos sites ele não foi muito latente, né, digamos assim, então, por exemplo, o tráfego antes, entre, o Tepecábio é um dos grandes operadores lá de África, ele antes que eu tinha feito a Europa batia aqui na casa dos 500, 600 milissegundos, tá? Esse tráfego aqui agora caiu para algo em torno de 100 milissegundos, então isso é um avanço extraordinário principalmente para a crudelé portuguesa que vive lá em, tanto em Angola, quanto também em Moçambique, tá? Outras medições bem interessantes aí, né, tráfego dos Estados Unidos começou a vir para Angola e adjacências, Moçambique, etc, né, tráfego que antes não existia, né, de fato, por exemplo, essa medição aqui é dentro do notacêntico do Google, lá em Ashford, então eles começaram a perceber que o fluxo de dados passou a migrar para Ashford e adjacências, ao invés de ser originado na Europa, enviado para África, né, tudo por conta da redução de latência aí, oferecida. Mesma coisa, o tráfego da Ásia, na região IPEC ali, Ásia, Ásia e adjacências, anteriormente, esse tráfego tinha que cruzar a Rússia e a Europa, né, all the way down aí para chegar na África, agora esse tráfego passou ali pela costa oeste dos Estados Unidos, que é 220 segundos a menos do que a rota anterior, tá? Em suma, que a gente tem medições aí, né, eu frisei aqui, as principais, as mais importadas do nosso ponto de vista, por exemplo, o tráfego com origem em Miami para Luanda, que é a capital de Angola, mas anteriormente, né, antes do SACS, a gente tinha um retorno de 278, 20 segundos, a gente subia até Londres, o volto se usava aí até Nova York, descia até Miami, agora com o SACS, eu tenho essa rota direta, eu disse que eu vou ali até Fortaleza, e em Fortaleza, eu mando aí para Luanda diretamente, eu tenho ali 128 milicentos, então isso é um impacto bem considerável, são 150 milicentos a menos, né, então a experiência do usuário melhora, enfim, é um rango de possibilidades que se há. A questão mais importante aí, talvez, que eu gostaria de frisar, seria exatamente o tráfego aí de Fortaleza, que é o nosso principal ciclo de produção hoje, e Luanda, então antes do SACS dar em produção, a gente tinha um retorno de 350 milicentos, exatamente, o anotáfego dos Estados Unidos, Nova York, Londres, e esse aqui, é Luanda. Agora nós temos 63, então imagina a felicidade que está do outro lado, querendo assistir a novela da Globo, por exemplo, e ter uma latência aí na casa de 60 milicentos, tá? E por fim, a mesma coisa, São Paulo, antes a gente tem em torno de 380 milicentos, agora a gente tem 109 milicentos, e aí novamente, esse tráfego antes, o tráfego dos usuários em agora, eles precisavam, eles ficavam em Europa, em torno de 150, 170 milicentos, 160 milicentos, agora São Paulo se tornou o centro, né, esse centro de gravidade de, digamos assim, para quem mora em África, o que é muito bom e aumenta a relevância do Brasil nesse cenário aí. Aqui é apenas um trace route, o pessoal que é de redes adora, ele fica dando trace route, né, por cima e para baixo, mas antes do site, esse é o trace route que tinha o OLX, né, que eles tem passagem nos sites mais acessáveis, né, do lado de lá. Então, o OLX cruzava a rede interna aqui, vai Luana, Dom Alisson, que a gente fica ali que seja, não sumia até Lisboa, o Londres, Boca Raton, para depois descer Fortaleza, São Paulo, então a gente tinha aí em torno de 420, 430 mil segundos, né, de maneira semelhante do lado de lá do Consacos, que a gente está falhando aqui, do lado de lá do Consacos, a gente sai sangrando direto, já chega em Fortaleza, Fortaleza, o OLX e o tráfego para São Paulo, então, reforça aí o que eu falei. Então, olha o fato, foi muito rápido, né, pessoal, agora. A conclusão, os sites representam, de fato, uma conquista sem precedência, tá, para a comunidade da internet, principalmente em África e Brasil, é, pela primeira vez na história, né, a gente quebrou o paradigma, né, de depender sempre do hemisfério norte, né, para outra origem da tráfego, ou uma da tráfego, então, agora essa relação, ela é susto, né, ou seja, o Brasil está alimentando, é, do outro lado, do outro continente, também no hemisfério sul, que é muito bom, isso vai se refletir, de alguma forma, tanto nos negócios, são novas oportunidades de negócio, mas também eu queria trazer, né, aqui para o meio acadêmico, são novas oportunidades de alianças, inclusive, né, correntes acadêmicas do lado do lado do lado, pesquisadores do lado do lado, pesquisadores europeus, inclusive, porque, anteriormente, vocês tinham que passar lá, para os Estados Unidos, a latência, talvez, é um objetivo, né, é um tipo de experimento científico, tá, e agora, é possível, é profissional, dar uma âmbida, né, uma capacidade, direto, São Paulo, São Paulo, para a Luana, ou direto para o Fortaleza, a Luana, e chegar até Europa, chegar ali para a Diana, chegar em Paris, por exemplo, a gente tem presença, e, é, conseguir fazer essa, 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 essa oportunidade de aliança, ok? Então, pessoal, de maneira bem sintetizada, desculpa, corrigir, mas, eu achei que era super relevante, de mostrar, por isso, que a gente, que a gente fez, não tem nenhum viés acadêmico, a gente quis mostrar, mais a parte técnica, e, estou à disposição, se a gente tiver alguma pergunta, eu pergunto, e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto